Alô você, bom dia! E aí, de Vicar Vida? Espero que sim! Hoje é sábado, dia 3 de agosto de 2024, já se foram 216 dias do ano, 31 sábado do ano, falta 21 para terminar o ano. Estamos nós aqui na Feira de Coyotinho, agradecendo a Deus por tudo. Bom dia, feliz sábado para todos nós! Um abraço a Tiago que está aniversariando hoje, também a Rosana lá em Camassari que está aniversariando hoje, que Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço, Tiago, você que é família de Silinha, aquele abraço! Aí, aqui é a farinha de Giovana, um grande amigo aqui, Dona Maria, está aqui, as bênçãos de Deus e assim seja, nós vamos filmando por aqui afora. Valeu, um abraço! Bom dia de coração ao meu primo Fabinho! Que Deus abençoe, Fabinho, do Sila e lá em São Paulo. Muita felicidade, muita paz, muita alegria. Um abraço a Leano e Camassarim, que Deus abençoe. Nós estamos aqui na Feira de Coyotinho, Vanquirino, aquele abraço, Vanquirino! Estamos juntos! Um abraço também ao meu amigo Everton, que estava mais eu ontem. Um abraço, Everton, você que estava mais eu, lá dentro daquele mato, ajeitando aquela internet. Eita, foi muita resenha ontem! Um abraço para você! Deus abençoe você! Deus abençoe a sua irmã para você, seja um grande trabalhador! Aquele abraço! Vamos juntos! Afeira de Deus em nome! Bom dia de coração a seu cabo na Fazenda São Miguel! Aquele abraço! Oh, Real! Oh, Real! Oh, Real! Chega para o Real! Olha! A barraca do Real! A barraca do Real! A barraca do Real! A barraca do Real, Real, Real! É tudo Real! Valeu, aquele abraço! É promoção, né? Do gostosão, né? Ah! Valeu! Será que eu saí? Pode falar! Eu quero sair aí! Manda um abraço para a sua família! Um abraço para Carlos, Daniel e Lucival! Isso! Mora onde? Mora onde? Cid Muguei! Onde? Muguei! Muguei! Valeu! Um abraço para a senhora também! E nós estamos por aqui! Um abraço para a Nisse! Deus abençoe a Nisse, minha prima lá em São Paulo! Josilda, a encadeada, aquele abraço! Cícero Gonçalves, Tenório! Um abraço a esse rapaz! Não sei onde ele mora, mas Jesus sabe! Estamos juntos! Aqui na feira de Coutinho! Mostrando as coisas boas! Vamos juntos, né? Vamos juntos para o jogo! Valeu, cara! Um abraço! E nós estamos por aqui! Olha aí! Para que você veja, quantas coisas aí, olha! Olha, isso aqui é bom! Muita gente aqui, olha! Para você ver, olha! Tanta gente! Olha aí! Com tanta coisa boa! Olha, pomônia! Canjica! Canjica! Olha aí, olha! Muita coisa boa! Isso aí é bom! É pra tanta gente! Para você ver! Todo mundo junto! Para comprar e vender! Aqui é bom! Nós estamos sempre juntos aqui nessa festa! É a feira de Coutinho! Um abraço para Cícero Gomes, lá em São Paulo! Deus abençoe! Creito! Lá em Lageda, aquele abraço! Henrique, em Camaçaria, aquele abraço! Também Henrique, meu sobrinho! Luciano Pedeiro! Abraço, Luciano Pedeiro! Aí, muito feijão! Olha pra você ver! Muito feijão bom! Uma abraço a Cícera de Salvador! Aquele abraço! Ao povo de Salvador! Aí, com tanta coisa boa! Olha pra mim! Com tanto machinjo! Eita! Com tanto machinjo! Quanto machinjo? Cem reais! Cem reais! Minha aqui é sete real! Eita! Com tanto machinjo! É um quilo que o senhor fala! É um quilo, né? Olha aí, minha gente! Pra você ver que coisa linda! E nós estamos por aqui! Na Feira do Canhotinho! Agradecendo a Deus por tudo! Bom dia! Deus abençoe o povo de Salvador! As meninas! Os rapazes! Todo mundo junto! Ai, tanta carne boa! Pra você ver! Muita coisa boa! Nós estamos por aqui! Bom dia também! A Laelso! O moleque Laelso! Que Deus abençoe Laelso! Também um abraço ao povo que trabalha no Correio! Aqui em Queutinho! No hospital! O povo que trabalha no hospital! Aquele abraço! Um abraço também ao povo que trabalha no Crais! Eita! Com tanta gente feliz! Nós estamos por aqui! Ai, meu amigo! Ai, ó! Ai, tanta carne boa! Eita! Com tanta coisa boa! E nós estamos por aqui! Um abraço também aos povos que trabalham nos postinhos de saúde! Em Canhotinho! Em Pacuviro! Em Olhubá! Em Vila São José! Tupi! Todo mundo junto! Que Deus abençoe! Também abençoe os médicos! Meu amigo! É! Doutor Guilherme! Que trabalha no Cesto! Vai lá em Tupi! Pense no cabra legal! Pense no médico legal! Que Deus abençoe ele em nome de Jesus e toda a família! Ele mora em um caruaru! Também um abraço para os vereadores! Deus abençoe todos os vereadores que já são, que estão candidatos! Do lado 25, do lado 11! Não importa! É importante que todos sejam felizes! Um abraço também para Ronaldo da... Ronaldo da Banana, né? Aqui em Canhotinho! Também em Gercinha! Deus abençoe! Deus abençoe a dona Gercinha! Dona Edith! Prazeres! Todo mundo junto! Nós estamos por aqui! Mostrando as coisas boas! Do Nordeste! Ai! Tanta coisa boa! Agora vocês vejam! Ai! Muito cheiro verde! Ai! Que coisa bonita! Para vocês verem! Olha que coisa linda! Para quanto dona? Um! Ai! Um real, minha gente! Olha aí! Para vocês verem! Venha comprar ela! Todo sábado ela está aqui! Olha! E é bonita! Bem limpinha! Um abraço! Meu Deus abençoe! Ai! Muita melancinha! Ai! Lala! Com tanta melancinha! Meu amigo Lala! E cadeado! Abraço Lala! Pensa no cabo legal! É você! Aí Lala! Com tanta melancinha aí! Boa! Para você ver! São um tom de zuca! Aquela braça! São um tom de zuca! Ai! Com tanta batata! Doça! Para que você veja! Muita coisa boa! Para você ver! Ai! Meu amigo aí! Da rádio! Olha aí! Meu amigo da rádio! Olha aí! J.J. Tavares! Se você quiser um locutor bom! Fale com o J.Tavares! Para todos os meus amigos do Brasil! Que curtem o seu YouTube! Isso! E um abraço também para os seus ouvintes também! Não é isso? Valeu meu irmão! Obrigado! Aquele abraço! Olha aí! Muita coisa boa! Está aí! Para você ver! De tudo tem! Oi! Tudo bom? Nós estamos por aqui! Na feira de Coutinho! Bom dia! Olha aí! Para você ver! Muita coisa aqui tem! Para você ver! De tudo tem aqui! E um bom dia para meu amigo Kaique! Meu amigo Igor! Joab! Deus abençoe! Meu amigo Zé Antônio! Cumpade irmã! Ninhã! Aquele abraço! Estamos nós! Na feira de Coutinho! Um abraço para minha irmã Nilza, Helena, Zito! Lá em São Paulo! Deus abençoe! Nós estamos por aqui mostrando tudo para vocês! Olha os meninos ali! Olha os meninos aí com o Neto! Olha os meninos abençoados! Olha eles aí! Eu tenho que filmar eles! Os meus irmãos! Aí! Um abraço aí para vocês! Valeu! Espera aí! Está aí minha gente! Está fora de Coutinho! Que Deus abençoe! Abençoe Paulo! Meu amigo Paulo! Lá em Camaçari! É! Tinha em São Paulo! Deus abençoe! Os pastores! Deus abençoe os pastores! Os padres! Naquilo que eu tinha! Um abraço ao meu amigo Padre Eduardo! Um ano de ordenação ontem! Deus abençoe ele! Oi! Tudo bom? Que Deus abençoe Márcia também! Uma pessoa especial! Meu amigo Jessinho! Cada! Todo mundo junto! Aí! A feira de Coutinho! Um abraço também a Zé do Gás! Meu amigo Júnior Mendes! Vera! Marco Torres! Eita! Marco Torres! Também! Marco de Dona Regina! Deus abençoe! Meu amigo Bal! Lá em São Paulo! Miss! Eita! Nilza! Eita! Eita! Tem muita gente feliz! E nós estamos na fora do Coutinho! Mostrando tudo para vocês! Ai! Tanta coisa boa por aqui afora! Mas nós estamos por aqui! Muita coisa boa! Muita gente! Bom dia vocês do sítio! Sítio Bulandeira! Sítio Cabaceira! Sítio Aliança! Raivosa! Taruaçu! Sítio Boa Vista! Engenho Velho! Abraço a família do Engenho Velho! Que nós estamos em São Paulo! Que Deus abençoe o povo do Engenho Velho! Que Deus abençoe o povo de Periperi! Gruta Seca! Abraçar Quiterinha! A forminha do Engenho Velho! Que Terinha! Um abraço ao povo de São Jaque! Deus abençoe o povo de São Jaque! Nós estamos aqui! Um abraço a Milda! Sonzinha! Silvana! Chico! Lá na cidade de São José da Coroa Grande! Pense no povo alegre! Nós estamos por aqui! Mostrando tudo! Nesse dia tão especial! Para que vocês vejam! Aí meu amigo! E aí meu irmão! É Chiquinho! Tamo junto! E nós estamos por aqui! Mostrando as coisas boas do Nordeste! Eita povo feliz! Bom dia! Vamos mostrar as carnes para vocês verem! Olha aí! As carnes! As carnes! Eita! Com tanta carne boa! Com tanta carne boa! Com tanta carne boa! Com tanta carne boa! É para quem? Vamos ouvir a zoada! Olha aí! A zoada! A zoada! E assim eu termino o vídeo! Agradeço a Deus! Agradeço a nós! Eu só tirei! Eu só tirei! Eu só tirei! Eu só tirei! Obrigado! Deus abençoe todo! Nós estamos juntos! E vamos para o próximo vídeo! Muito amor! Que alegria! Se inscreva! Dê seu joinha! Compartilhe com seus amigos! Faça parte desse canal! É aquele abraço! Vamos para o próximo vídeo!